Neste Jornal da Noite vamos agora até aos Emirados Árabes Unidos, onde está a acontecer a Exposição Mundial do Dubai. Cabo Verde, um país aberto ao mundo, foi o título do fórum de investimento que as autoridades caboverdianas realizaram esta sexta-feira no Dubai. Instituições como a Cabo Verde Trade Invest, câmaras de comércio e a Zona Económica Marítima Especial apresentaram as oportunidades que o país oferece e no fim mostraram-se satisfeitos com os sinais recebidos. A reportagem é assinada pela Maria de Luz Neves com a imagem e edição de Jorge Avelino. Cabo Verde aberta ao mundo e receptivo a investimentos, um país estável, bem localizado e com um bom clima de negócios. Resumidamente, Cabo Verde foi retratado assim aos investidores e instituições que participaram no fórum de investimentos realizado esta sexta-feira no Dubai. O presidente da Cabo Verde Trade Invest, José Almada, mostrou as oportunidades no domínio da economia digital e azul, energias renováveis, plataforma dos transportes aéreos, turismo e outros e sublinhou à RTC a importância desta aposta na região do Médio Oriente. Nós estamos convencidos que, da forma como nós estamos a conseguir atrair novos investimentos, mais em quantidade e em qualidade, a aposta nesta região faz todo o sentido. Portanto, o Dubai, neste momento, e os Emirados, de uma forma geral, são um centro financeiro internacional onde está todo mundo. Estão aqui investidores, fundos de investimento, veículos financeiros de várias ordens, de várias proveniências mundiais, estão aqui instalados. Sim, há manifestações de interesse, aliás, já tinha havido uma visita há um mês e tal, ainda em dezembro, do ministro dos negócios estrangeiros, a Abu Dhabi, que também esteve no Dubai. Temos empresas que já visitaram Cabo Verde, o que não deixa de ser impressionante, estamos a falar da DP World, que é a antiga Dubai Ports, que representa 30% dos negócios do PIB do Dubai. E, portanto, o representante deles para a África Ocidental, na sequência da visita que o senhor ministro dos negócios estrangeiros de Cabo Verde fez há um mês e tal, já esteve em Cabo Verde, em São Vicente e na Praia, a ver a questão possível do interesse na privatização da Enapor, na Zona Económica Marítima de São Vicente, porque é o forte deles, mas também outros setores. As câmaras de comércio de Cabo Verde também participaram na Expo Dubai e no Fórum de Investimentos e sublinharam que estes dois eventos são uma combinação perfeita para a atração de investimentos desta parte do mundo. Para que também possamos mostrar os projetos e arranjar financiamentos que é necessário para o desenvolvimento não só do turismo, mas também de outros, da economia azul, da economia verde, portanto, e neste caso também a aquacultura, a pesca, as energias renováveis, enfim, portanto, são várias áreas que também Cabo Verde tem condições e que pode perfeitamente vender. Nessas ações os resultados não são palpáveis logo a partida, são resultados que a médio e longo prazo vamos ver o que é que poderá acontecer, mas estamos otimistas e achamos que é importante Cabo Verde cada vez mais se apresentar nos palcos mundiais com projetos credíveis e que o setor privado também esteja sempre representado, porque é através desse setor que poderemos alavancar a economia de Cabo Verde. Gualberto do Rosário apresentou o projeto Riviera Mindelo aos participantes, projeto avaliado em 1,2 mil milhões de euros e previsto para a zona da Galé. O projeto é uma cidade, é uma cidade nova, uma cidade moderna, uma cidade do futuro, que oferece tudo aquilo que historicamente São Vicente sabe oferecer, que é acolhimento do esporte, designadamente nos domínios do futebol, o críquete, o golfe, o ténis, etc. que oferece espaços residenciais, espaços comerciais, centro internacional de negócios, praça financeira, uma marina para 300 amarrações. Um projeto ambicioso cujos promotores são à procura de financiadores e investidores. O responsável da Zona Económica Marítima Especial de São Vicente também promoveu Cabo Verde, enquanto bom destino de investimentos no setor da economia azul.